Estamos no terceiro bloco do programa Despertar da Consciência, hoje falando sobre a vontade. Nossa série, número 7, falando sobre os elementais do reino mental ao pré-humano. Estamos na TV Mundo Maior, também na TVC, canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, vou ler uma citação da página 252. Quem quiser nos acompanhar, Hermínio Miranda, citando Edgar Cayce, nos ensina que, antes da forma, a função, antes da função, a ideia, antes da ideia, a vontade. Essa citação está no livro Alquimia da Mente. Ampliando o seu pensamento, acrescentamos, antes da vontade, a coragem, antes da coragem, o saber. Antes de construir a forma do objeto desejado, devemos estabelecer qual é a função do mesmo em nossa vida. Antes de ratificar a função desse desejo, devemos idealizá-lo, sentir e comparar suas vibrações, experimentar o seu teor estrutural nos sentimentos, nas sensações e nas emoções arquivados em nosso banco de dados, a memória espiritual. Antecedendo a arquitetura da ideia em questão, é preciso a ação da vontade bem delineada e, se necessário, buscar referências em outras dimensões. É preciso ainda, como coadjuvante nesse enredo, a coragem para acioná-la e o amor para fortalecê-la. Portanto, sem esses elementos, a vontade permanecerá enfraquecida. Então, Sebastião, nesse trecho, percebemos que a vontade firme, perseverante, depende de outros atributos. Precisamos de planejamento com base no conhecimento e nos arquivos memoriais. É isso mesmo? Exatamente. Porque o mecanismo racional, segundo Emmanuel, é um mecanismo que nós temos para comparar o que se tem com aquilo que se pretende criar. Então, quando nós falamos razão, já é um mecanismo bem definido que eu tenho acesso às memórias vivenciadas e, ao mesmo tempo, os anseios do futuro. E para criar algo para o futuro, no presente, visando reconfigurar o passado e construí-lo nesse sentido, eu vou consultar o que já foi realizado, para que esse por vir possa ser enriquecedor para o cenário já existente. Por isso, antes da forma, daquilo que eu quero construir, a função. E quando eu vou comparar essa função, quando eu vou idealizar isso, porque antes da função, a ideia, vou idealizar. Então, quando eu começo essa idealização, eu começo a comparar as sensações, nas emoções, nos sentimentos, o que eu estou criando mediante o que já se tem. Então, se eu quero resolver, sanear ou solucionar uma questão aflitiva, ou algo que está perturbando o meu universo físico, o meu contexto, o meu entorno, eu preciso comparar isso no ato da criação, porque, do contrário, eu vou falar uma coisa e vai complicar mais ainda a situação. Então, eu vou medir, que é o meditar, medir a ação, meditação. Então, antes da forma, a função, para quê? Em que isso vai enriquecer-me ou que isso vai melhorar a minha vida? Porque se eu não faço isso, de alguma maneira, eu posso estar construindo algo que não vai ser benéfico nem para mim, nem para o meio. Ao invés de agir, eu vou reagir diante da situação. E antes da função, a ideia, eu preciso idealizar isso sabiamente, com tudo que eu posso dispor naquele momento. E antes desta ideia, a vontade, esta atitude sincera ou esta ação consciente. Agora, eu não posso acionar a vontade sem a coragem para fazer isso, porque, dependendo da situação, eu preciso ter coragem para agir, para ousar, para ir além daquilo que a maioria está indo, por exemplo. Agora, antes dessa coragem, o saber, porque a coragem de escalar uma montanha pode ser nobre, mas eu tenho consciência do que eu posso estar colocando em risco a minha vida e em risco a vida dos outros. Não sei se você, telespectador, e você, Valéria, lembra outro dia que o moço foi escalar uma montanha e me parece que ele estava sozinho, uma pedra despencou, aprisionou o seu braço para que ele pudesse preservar a vida e ele precisou, ele mesmo, cortar o seu braço. Se ele tivesse consciência mais ampliada, pelo menos ele escolhia um parceiro mais consciente, levaria com ele e não precisaria ter perdido o braço, às vezes. Poderia ter salvado de alguma forma. Por isso, esta coragem precisa de um saber consciente. Agora sim, eu vou acionar essa coragem, fortalecendo a minha vontade, idealizar a forma coerente e, ao mesmo tempo, colocar em ação algo mais primoroso, algo mais iluminativo e libertador de consciência. Então, é fundamental que, antes da vontade, a coragem, antes da coragem, o saber, né? Então, é tudo que a gente, de alguma maneira, acaba desejando e acionando a vontade, sem ter esse conhecimento, sem ter essa coragem e o conhecimento através do saber, pode nos acarretar situações desconfortáveis. Exato. E quantas pessoas desejam, mas são ansiosas? Ou seja, não tem a coragem definida por falta do conhecimento, às vezes. Porque o medo, ele nasce da desinformação. Então, o medo é proporcional ao conhecimento que se tem mediante aquilo que se pretende realizar. Então, quanto mais conhecimento, mais coragem eu vou ter, mais consciência eu vou ter na ação. Agora, se eu tenho apenas o conhecimento teórico e não vivenciado, eu já fico com o meio pé atrás. Eu já fico, como nós falamos, inseguro qual o resultado vai ser. Porque, às vezes, eu quero provar algo para mim mesmo, eu quero provar para o meio. Eu quero o aplauso da autossatisfação e também da satisfação do outro. Mas, quando eu tenho a consciência mais ampla, eu não tenho a obrigação de acertar, eu tenho o dever de tentar. E eu não tenho que chegar ao patamar que eu planejei, idealizei a meta. Eu posso estar cumprindo uma etapa. E não quer dizer que o aparente fracasso seja uma derrota. E eu aprendi, pelo menos, como não fazer. Eu não estou esperando o aplauso do meio. O que vier para mim já está de bom tamanho, porque eu estou tentando, nas repetições, eliminando através do erro e acerto, as etapas, até eu conseguir realizar aquilo que satisfaz a minha capacidade criativa. E se o meio não reconhece os meus valores, eu sei o esforço que fiz e até onde eu ousei, a coragem que foi investida, a vontade consciente e bem direcionada, a arquitetura bem planejada dos pensamentos, o enriquecimento da minha inteligência, tudo que foi investido ou tudo que foi aprimorado. Às vezes o outro que está fora pode não ver, mas eu sei que mudei. As vitórias internas, né? Exato. Elas não têm repressão e, ao mesmo tempo, não têm aplauso, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. As derrotas não terão repressão porque eu não vou culpar-me, porque, pelo menos, eu estou tentando. E as vitórias não vão ter aplauso porque, talvez, ninguém perceba o que eu consegui. Só eu mesmo sei até onde eu consegui chegar. Tá. Então, fazendo até uma trajetória, quando eu estou me nutrindo, né, me alimentando de conhecimento, eu vou ativar esse saber que vai, quanto maior o meu saber, quanto maior o meu conhecimento, maior a minha coragem, quanto maior a minha coragem, maior essa vontade também. Se eu for fazendo esse trajeto também, de alguma maneira, isso é bem benéfico. Quanto maior também essa minha vontade, já munido de conhecimento e de coragem, também melhor será essa ideia, a função vai estar muito mais esclarecida, se formos olhar dessa forma. E agora, com o comando consciente de tudo isso, alguém, mediante uma mesa farta, onde é 0800, às vezes devora tudo que tem direito, e você, com essa vontade consciente, arquitetando os pensamentos, nutrindo-se adequadamente, você come o mínimo e a pessoa fica enfurecida com você. Mas era tudo de graça, você não aproveitou. Eu não sou mais camelo. O camelo é que toma água num dia só, que dá para dois meses. E sabe armazenar nas suas células, cada uma com uma cota, para gastar durante os dois meses. Eu posso hoje comer o suficiente para hoje. Então, o pão nosso de cada dia, nós até mudamos o pai nosso para poder tentar enganar Deus. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Quer dizer, eu preciso do energismo para agora, para essa etapa. Eu vou comer o mínimo, fazer o máximo, ficar em crédito, meu corpo vai ficar suave, não vou ficar com a consciência torturada, porque quando eu como demais, vários desconfortos podem acontecer, e eu estou em paz. Eu não fiz aquilo que não gostaria de ter feito. Isso é exatamente o que a minha consciência determinou. Sebastião, na página 252, ainda você cita sobre a fé, como fundamental importância no fortalecimento dessa vontade, mas a fé esclarecida e vigilante, com uma base, a compreensão perfeita daquilo que planejamos concretizar. E como conquistar esta fé? É o que nos ensina Allan Kardec, inicialmente, como fé raciocinada, mas aí nós já estamos falando da fé vivenciada. Então, fruto de um raciocínio lógico, agora eu vou para a vivência. Então, já é uma fé esclarecida, porque eu experimentei. Então, antes ela precisou de uma base, e a base era o conhecimento, a compreensão perfeita daquilo que eu deveria fazer. Agora, já não é mais o conhecimento teorizado, raciocinado, mas sim uma experiência vivenciada, na qual eu arquivo o resultado de forma coerente com as minhas intenções. Ok, muito interessante, né? A gente poder, de alguma maneira, ter esse conhecimento, esse saber, e para ter essa fé esclarecida. Ela que, de alguma maneira, então, nos propiciar, fazer com que essa vontade não seja uma vontade sem um meio direcionado. Até porque, quando eu li no Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira vez, no capítulo 19, que a fé era a mãe de todas as virtudes, eu quase me choquei, porque antes falava que era outra coisa. Inclusive, mãe do próprio amor, eu falei, aí, compre um pire aí, ou o Kardec está com febre. Mas depois nós vamos trocar em miúdos isso, né, no próximo bloco. Ok. Então, para você que está aí acompanhando o nosso estudo, caso você não tenha ainda o seu exemplar do livro Despertar da Consciência, do Atom ao Anjo, ou queira adquirir, já que estamos na quarta edição, é só você entrar no nosso site, o despertardaconsciência.com.br. Você pode também adquiri-lo através do seu livreiro, nas distribuidoras, assim como na Mundo Maior, na Editora Mundo Maior. Você pode também estar ligando para Neuza Marques, no telefone 11 2455 8138, ou para Jussara 36712237, no DDD 34, lá em Minas Gerais. Então, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Legenda Adriana Zanotto